Serviço público com a cara do povo brasileiro. O concurso nacional unificado está chegando e vai democratizar o acesso da população às vagas públicas. Ao todo, serão ofertados 6.640 postos em 21 instituições do governo federal. Esta é uma grande oportunidade para quem sente que tem vocação de servir a sociedade e ajudar a criar soluções em larga escala para melhorar a vida da população. As provas serão realizadas em maio de 2024 em 217 municípios. Essa é uma medida para facilitar o acesso e buscar perfis de profissionais que conheçam de perto a realidade do país. Eu sou Carolina Monteiro, uma mulher de pele branca, cabelos ruivos e curtos. Estou vestindo uma blusa bege e um colar preto com círculos dourados e uma calça também preta. Eu sou jornalista, concursada da Empresa Brasil de Comunicação. E este é o Boletim Tome Nota, com informações sobre o concurso público nacional unificado. Se você se interessa por esse assunto, siga com a gente. Vamos ter dicas, entrevistas e tira dúvidas para você se sair bem na prova. E para entender melhor os objetivos deste novo modelo de concurso, a gente conversa com a ministra da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, Esther Dweck, uma das idealizadoras da iniciativa. Ministra, eu gostaria de pedir primeiro para a senhora fazer uma audiodescrição para a gente, por favor. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelo ruivo, cacheado. Estou usando uma roupa preta com blazer cinza e estou sentada aqui numa cadeira preta. Em primeiro lugar, para quem está prestando o concurso, ele tem um ganho até que a gente chama de custo. Porque você, com uma inscrição, você vai acessar vários cargos diferentes, você não vai precisar fazer se inscrevendo em vários. Então, isso também vai ter um ganho de tempo, um ganho de gasto realmente para a pessoa. Então, com isso, ela pode ter acesso a vários concursos, vai melhorar um pouco para as pessoas que estão prestando. Agora, para o Estado também, ele tem um ganho também de custo, porque a gente reúne todo mundo no mesmo lugar. O maior ganho é conseguir ter, dentro do setor público brasileiro, sendo servidor público brasileiro, pessoas que representem toda a sociedade brasileira, representem todas as localidades, representem todas as nossas cores, nossas raças, nossas etnias. A gente está realmente querendo fazer um concurso gênero, a gente quer ter um concurso que consiga ter dentro do Estado brasileiro, prestando serviço para a população, pessoas que são a cara do Brasil. Esse ano, a gente tem algumas novidades em relação às cotas. Acho que, primeiro, para as pessoas, a gente vai manter as cotas que já são tradicionais, a cota para pessoas com deficiência, para pessoas negras. Mas, nessas duas cotas, a gente fez uma nova interpretação da lei para ampliar justamente a eficácia dessas leis. Porque, na verdade, a gente percebeu que existia maneiras de interpretar a lei muito ruins para as pessoas que têm acesso, têm direito às cotas. Então, a gente melhorou isso, estamos fazendo uma maneira para que realmente possam implementar essas cotas da melhor forma possível. E esse ano vai ter uma novidade, porque a gente está fazendo um concurso para a FUNAI, que é a fundação que cuida das causas indigenistas. E, para a FUNAI, o governo fez uma alteração legal para exigir 30% de cotas de indígenas. Que essa é a lógica. Se você vai fazer políticas para a população indígena, para os povos indígenas, você precisa ter pessoas que conheçam a realidade. O edital, a coisa mais importante, ele vai estar na página do concurso, no site do concurso. Será divulgado também, obviamente, nas nossas redes sociais, nas redes sociais do governo, nos canais públicos conhecidos. Então, não confie em conformação que chega por mídia social de WhatsApp, etc. Porque, enquanto você não entrar lá na página, no site do concurso, e ver o edital publicado, e lá vai ter a informação de como fazer a inscrição, para quem que paga, etc. Não faça nenhum pagamento por conta do concurso. Ainda não está apto para isso. Então, vai ser no início do ano que vem que vocês vão poder começar a se inscrever no concurso. Ser um servidor público é algo muito gratificante. Eu sou servidora pública de universidade, sou professora, mas trabalho com muitos servidores públicos aqui, e acho que é realmente uma oportunidade de emprego muito boa para quem tiver aí, que queira, que tem essa vocação. A gente está realmente procurando gente que quer ter essa tarefa na vida. E tome nota! Confira o cronograma do concurso nacional unificado. O edital será lançado dia 10 de janeiro. As inscrições começam dia 19 e vão até 9 de fevereiro. A aplicação das provas está marcada para 5 de maio. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação está marcada para 3 de junho. O resultado final sai dia 30 de julho. Em agosto, começam a convocação e os cursos de formação para posse. E mãos à obra! E agora, vamos pegar umas dicas de preparação da prova com a Rose Alves, idealizadora do projeto Pó de Concurseiro. Eu sou Rose Alves, servidora pública federal, tenho um cabelo preto, curto, uso uma blusa rosa. Para quem está estudando no concurso nacional unificado, eu indico fortemente a leitura do Guia Referencial do Concurso Público, que lá dispõe sobre conteúdos básicos que são motivados para que aconteçam nos cursos públicos e você pode ter acesso até no edital do IPEA, que é um edital que acabou de ser publicado. A prova vai ser em fevereiro, mas você já pode internalizar aqueles conteúdos que estão no edital. E também com a Banca Sesgran Rio. Então, primeiro, o Guia Referencial do Concurso Público, estudar direito constitucional, administrativo, políticas públicas, direitos humanos, que no Guia, ele orienta que esses conteúdos estejam no conteúdo básico, o eixo transversal das provas de concurso público. Dica de discursivas. A sua área de interesse, olha no site desse órgão que você tem interesse. Você quer ser auditor fiscal do trabalho, por exemplo? Dá uma olhada no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Você quer fazer o concurso para a FUNAI? Dá uma olhada no site da FUNAI, vê o que está acontecendo. Porque a discursiva, ela vai trazer o conhecimento prático, a aplicação do seu conhecimento das diversas disciplinas na aplicação de um estudo de caso, por exemplo. Então, saber o que está acontecendo em relação à sua área de atuação que você escolheu para o CNU é uma dica fundamental. E esse foi o Tome Nota, uma produção do Canal GOV. Se você quiser compartilhar este conteúdo com quem está se preparando para a prova, acesse o nosso portal ou baixe o app no QR Code que aparece aqui na tela. No próximo episódio, vamos trazer comentários sobre o edital e várias outras dicas para você se preparar para a prova. Até lá!